Tenho Coração Esse Coração Não Consegue Se Conter Ao Ver Tua Voz Pobre Coração Sempre Escravo Da Ternura Quem Derá Ser Um Feixe Para Em Teu Límpido Aquário Mergulhar Fazer Bormulhas De Amor Pra Te Encantar Passar A Noite Em Claro Dentro De Ti Um Peixe Para Enfeitar De Coraz Tua Cidura Fazer Siletas De Amor À Luz Da Lua Saciar Essa Loucura Dentro De Ti Canta Coração Que Esta Alma Necessita De Ilusão Sonha Coração Não Te Enxas De Amargura Esse Coração Não Consegue Se Conter Ao Ver Tua Voz Pobre Coração Pobre Coração Sempre Escravo Da Ternura Quem Derá Ser Um Feixe Para Em Teu Límpido Aquário Mergulhar Pobre Coração De ti Uma noite Para unir-nos Até o fim Cara a cara Beijo a beijo E viver Para sempre Dentro de ti Canta coração Que esta alma Necessita de noção Sonha coração Não te enxas De amargura Quem dera ser um peixe Pare teu lípido Aquário mergulhar Fazer borbulha De amor Pra te encantar Passar a noite Em claro Dentro de ti Um peixe Para enfeitar De corais Tuas cinturas Fazer-se Levas de amor A luz da lua Saciar essa loucura Dentro de ti Para sempre Dentro de ti Eu quero mandar um abraço Todo especial A especial mesmo A toda a galera De Grajaú A minha terra natal Cidade de mulher bonita De cabra legal É isso aí A todos vocês Do Brasil inteiro Que curte o Rai Douglas Vai o meu abraço E o meu muito obrigado Mesmo Para só Tens a beleza da rosa Uma das flores mais formosa Tu és a flor do meu lindo jardim Eu a quero só para mim O teu suave perfume Às vezes causa-me ciúme E ao te beijar Se tornou o coração O pulsar da mais pura paixão Porém Tenho medo Que tua beleza de rosa Se transforme no espinho Quase morro Só de pensar De perder teu carinho Tenho medo Que essa paixão Seja uma ilusão sem fim Tenho medo Que não seja osa flor Do meu triste jardim Tens a beleza da rosa Uma das flores mais formosa Tu és a flor do meu lindo jardim Eu a quero só para mim Oh, teu suave perfume Às vezes causa-me ciúme E ao te beijar Se tornou o coração O pulsar da mais pura paixão Porém Tenho medo Que tua beleza de rosa Se transforme no espinho Quase morro Só de pensar Em perder teu carinho Tenho medo Que essa paixão Seja uma ilusão sem fim Tenho medo Que não seja osa flor Do meu triste jardim Do meu triste jardim Do meu triste jardim Pra mim isso é muito gratificante São meus e os meus desejos E os meus lábios E os meus lábios E os meus desejos matarão São minhas tuas mãos Estas mãos E as minhas mãos E as minhas mãos E as minhas mãos E as minhas mãos Tenho ciúmes Tenho ciúmes do sol Do luar e do mar Tenho ciúmes de tudo Tenho ciúmes de tudo E as minhas mãos Das roupas E as minhas mãos As minhas mãos Afogarão Sou louco por ti Sopro por ti Te amo em segredo Adoro o seu corpo divino Que pela mão Que pela mão do destino A mim tu vieste Tenho ciúmes do sol Do luar e do mar Tenho ciúmes de tudo Tenho ciúmes até Das roupas Que tu vestes E o meu abraço Todo especial vai agora Ao doutor Eduardo E família Doutor Eduardo Nava Ao doutor Edilio E claro Toda a galera de Grajaú Esta canção não é mais Que mais uma canção Quem dera Força E uma declaração De amor Romântica Sem procurar A justa forma De quem me vem De forma assim Tão caudalosa Te amo Te amo Eternamente Te amo Se me faltares Nem por isso eu morro Se é pra morrer Quero morrer contigo Minha solidão Se sente acompanhada Por isso as vezes Sei que necessito Teu colo Teu colo Teu colo Eternamente Teu colo Quando te vi Eu bem que estava certo De que me sentiria Descoberto A minha pele Vai vestindo aos montes Me avisa Me avisa o peito Quando me acumulas De amores De amores Eternamente De amores Se alguma vez Me sinto derrotado Eu abro mão Do sol de cada dia Rezando o grego E dormia em sinostre Olhe o teu rosto E digo a ventania Yolanda Yolanda Eternamente Yolanda 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 Eternamente Yolanda Sentimental Sentimental eu sou Eu sou demais Eu sei que sou assim Porque assim Ela me faz As músicas que eu Vivo a cantar Tem o sabor igual Por isso é que se diz Como ele é Sentimental Romântico é sonhar E eu sonho assim Cantando essas canções Para quem ama Igual a mim E quem achar alguém Como eu achei Será que é natural Ficar como eu fiquei Cada vez mais Sentimental Sentimental Simbora maestro Esse é o teclatista L do grupo geração Sentimental eu sou Eu sou demais Eu sei que sou assim Porque assim Ela me faz As músicas que eu Vivo a cantar Tem o sabor igual Por isso é que se diz Por isso é que se diz Como ele é Sentimental Romântico é sonhar Romântico é sonhar Cada vez mais Sentimental Ficar como eu fiquei Cada vez mais Sentimental Essa música é dedicada Eu sentimento Eu sento em ti feliz Meu doce amor Me causa pena O branco E tu derramas E se enche de angústia Meu coração Eu sofro mais que tudo Se te entristece Não quero que a incerteza Te faça chorar Nós dois Amor juramos Eternamente E se os mortos Amam Depois da morte Amamos mais Se eu morrer Primeiro Tu me prometes Sobre o meu Perdo e norte Deixar cair Todo o branco Que mostra Tua tristeza Para que todos Saibam Do teu querer Se morreres Primeiro Eu te prometo Eu te prometo Escreverei A história Do nosso amor Com minha alma Cheia De sentimentos Escreverei Com sangue Contida sangue No coração Esse meu cd É sempre Escreveri Dedicado A toda galera Que gosta de curtir Uma seresta legal Alô galera Do Piauí A Inocas tá chegando aí Por que não para As relógio Não me faças Padecer Ela irá Para sempre Reve o sol Vai nascer Não vê Só tendo Essa noite Para viver Nosso amor Seu bagarrado Recorda E sentirei Tanta dor Tantei As horas Relógio Pois essa noite Se acaba Ela é a luz Que ilumina O meu ser Sem seu amor Não sou nada Detém Alguém Eu te peço Traz esta Dote Perfetua Pra que eu venha Não se afaste De mim Para que não Amanheça Por que não Paras Relógio Não me Faças Padecer Ela irá Para sempre Reve o sol Vai nascer Não vê Só tendo Essa noite Para viver Nosso amor Seu bagarrado Me recorda E sentirei Tanta dor Dete 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 As horas Relógio Pois essa noite Se acaba Ela é a luz Que ilumina O meu ser Sem seu amor Não sou nada Dete Ao tempo Eu te peço Traz esta noite Perfetua Traz Que meu bem Não se afaste De mim Para que não Amanheça Para que não Amanheça Alô galera De todo o Brasil O telefone do Rai Douglas Pra contato É o 098 759 1644 Mais um show Ao vivo Da gravadora Gema Sofri Sofri A tua dor Designadamente Sofri Como eu sofri Por ti também Sofri Que a dor Vai ensinando A gente Amas Se eu te A querer Vem Te amei Como ninguém Te amou Querida Ter-te O menor Jato Adorei Esquecido Da própria Fida Perfim Dia Manda-te Embora não Esqueci Das rosas Das orquídeas Das violetas Que eu dava A ti Extraída No ambiente luxuoso Em que sempre Vivia Tu deixaste Que murchasse Minhas flores Meu buquê De fantasias E agora Que adoras A quem te Magoar Perdoa pelo bem E eu te fiz Perdoa e serás Feliz 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 Música Mas onde é que passa Que o telefone não tocou Passeiam pela sala As marcas desse grande amor Procuro na lembrança Qual foi o mal que eu te fiz Te dei a minha vida Nem isso te fez feliz Pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Na tua direção Pra que tentar me esquecer Pra mim só tem você E o resto é solidão Pra que? Música Mas onde é que passa E nada de você voltar A vida não tem graça Eu vou morrer de te esperar Não há lugar no mundo Onde eu não possa te encontrar E mesmo nos meus sonhos Você vai me ouvir gritar Pra que? Pra que tentar fugir de mim Pra que tentar fugir de mim Se eu sempre vou seguir Sempre não tem gente Não tem gente fugir de mim E diz pra que tentar fugir Pra que tentar me esquecer Se pra mim só tem você E o resto O resto é solidão Você bem sabe Que não lhe prometi Um mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Se você quer partir pra viver Vou viver sem amor Não tenho culpa Eu não lhe prometi um mar de rosas A promessa que eu fiz Foi fazer você feliz Eu queria que você entendesse O quanto eu lhe quero O quanto eu sou sincero Se eu falasse talvez Ao menos uma vez Que o mundo inteiro a seus pés Contente eu voltaria Isso eu não podia Não há razão pra ser tão triste Nosso amor ainda existe Temos muito tempo para amar Você bem sabe Que não lhe prometi Um mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Você bem sabe Você bem sabe Que não lhe prometi Um mar de rosas Se eu fizesse uma canção De todo o coração E nela eu confessasse Que sim Seu amor eu não consigo viver Você talvez até não fosse entender É bem melhor você pensar Que não lhe prometi Que não lhe prometi Um mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Você bem sabe Você bem sabe Que não lhe prometi Um mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Oh, 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 candida Eu vou por aí sem destino Não passo de um peregrino Que caminha sem razão Oh, 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 candida Eu já não sou nada na vida Procuro uma sorte perdida Vem me dar a sua mão O céu todo azul Mil estrelas a brilhar E eu sozinho a esperar Por você Mas você Que não virá Pois não liga mais pra mim E acha que o nosso amor Está no fim Oh, 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 candida Eu vou por aí sem destino Não passo de um peregrino Que caminha sem razão Oh, 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 candida Eu já não sou nada na vida Procuro uma sorte perdida Vem me dar a sua mão Você me revelou Que era meu o seu amor E que nunca deixaria de me amar Mas logo veio alguém Que roubou você de mim E eu não consigo e nem quero Me conformar Oh, 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 candida Eu vou por aí sem destino Não passo de um peregrino Que caminha sem razão Oh, 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 candida Eu já não sou nada na vida Procuro uma sorte perdida Vem me dar a sua mão Alô, meu amigo Galé Essa lá pra você e sua família Num conto de fada Com um carpinteiro Sozinho sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa Ah, mas linda da terra E tinha certeza Que nada era pra ela Mas um dia ela passou Sem nada saber Quando viu logo o amor E com ele foi viver Se eu fosse um carpinteiro E você, princesa Eu sem dinheiro E você com a nobreza Diga, meu benzinho Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria E com todo carinho Comigo casaria Na guitarra nós temos aí o Abraão Essa fera aí Na parte técnica nós temos o DJ Flodomir E nos teclados Hélio Não conto de fada Com um carpinteiro Sozinho sem nada Também sem dinheiro Amava a princesa Mais linda da terra E tinha certeza E tinha certeza Que nada era pra ela Mas um dia ela passou Sem nada saber Quando viu logo o amor E com ele foi viver Ah, se eu fosse um carpinteiro E você, princesa Eu sem dinheiro E você com a nobreza Diga, meu benzinho Se você me amaria E com todo carinho Comigo casaria Ah, e com todo carinho Comigo casaria A sua música A todos os papodinhos do Brasil É muito gostoso, cara Garçom Aqui Nessa mesa de bar Você já cansou de escutar Centenas de casos de amor Garçom Não vá Todo mundo é igual Meu caso é mais um É banal Mas preste atenção Por favor Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta Pra me avisar Deixou em pedaços O meu coração E pra matar a tristeza Só mesa de bar Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar no sono Me deixe no chão Garçom Garçom Eu sei Estou enchendo o saco Mas todo perno Fica chato Valente E tem toda razão Garçom Garçom Mas eu Eu só quero chorar E eu vou Minha conta Pagar Por isso Eu lhe peço Atenção Por quê? Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta Pra me avisar Deixou em pedaços O meu coração E pra matar a tristeza Só mesa de bar Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar no sono Me deite no chão Cara Bebê apaixonado É a melhor coisa da vida Garçom Eu sei Estou enchendo o saco Mas todo perno Fica chato Valente E tem toda razão Garçom Mas eu Eu só quero chorar Eu vou Minha conta Pagar Por isso Eu lhe peço Atenção Por quê? Saiba que o meu grande amor Hoje vai se casar Mandou uma carta Pra me avisar Deixou em pedaços O meu coração E pra matar a tristeza É só mesa de bar Quero tomar todas Vou me embriagar Se eu pegar no sono Me deite no chão Me deite no chão Me deite no chão Cara Cantando essa música É muito engraçado Eu me lembro Porque eu era garoto Todos nós homens A gente vê a menininha assim Quando a gente é garoto Fica com manhã vontade De dar uns pegas nela Muitas vezes até consegue Mas daí Até levar a garota Na casa dela Meu amigo O cara fica com aquele medo Que venda a desculpa Quando a garota existe Aí é preciso você fazer isso E essa música é uma história Em todo cara Quando é garoto Simbora Maia Lembro com muita saudade Aquele bailinho Onde a gente dançava Bem agarradinho Onde a gente ia mesmo É pra se abraçar Você com larquinhos, cabelos E o vestido rodado Aquelas anáguas Com tantos papados E você se sentava Só pra me mostrar E tudo que a gente dançava Eram três, quatro curvas Eu era a raposa Você era as uvas Eu sempre querendo Teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile Na minha labreta Contente pra casa Eu ia te levar Quando a orquestra tocava Deus a mimúteou Eu lhe abraçava Colhava o seu gosto Dentro do portete Querendo furtar Eu todo cheiroso A Lancaster E você a Chanel Eu era um menino Mas fazia o papel Doou uma interdida Só pra me guardar E tudo que a gente dançava Eram três, quatro curvas Eu era a raposa Você era as uvas Eu sempre querendo Teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile Na minha labreta Aquele groto bonito Ia me abraçar E ao chegar em sua casa Enfrente o portão Um beijo Um abraço Minha mão Tua mão Com medo que o velho Pudesse acordar A pílula já existia Mas nem se falava Pois nos muitos conselhos Que tua mãe te dava Tinha o que dizia Só depois de casar E tudo que a gente dançava Eram três, quatro curvas Eu era a raposa Você era as uvas Eu sempre querendo Teu beijo roubar E por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza Que no fim do baile Na minha labreta Aquele groto bonito Ia me abraçar Alô galera de todo o Brasil Essa música é minha Eu pedico especialmente A todos vocês Que gostam de curtir Um brega legal Eu lembro daquele momento Que você partiu Dizendo que um dia Voltava para os braços meus Só que o tempo passou E eu fiquei tão sozinho Chorando a falta Dos beijos Dos carinhos teus Hoje eu vejo Seu rosto No meu travesseiro E sinto o calor Do teu corpo No meu cobertor Quando abro o guarda-roupa Eu sinto o seu cheiro E abraço a blusa vermelha Que você deixou Quero mandar um abraço Muito especial A toda a galera Da Serra Negra De todo o Brasil Eu lembro que você dizia Que me amava tanto Que nunca seria Capaz de me abandonar Acreditei poucamente Em suas palavras E hoje choro Sua falta Quando vou deitar Hoje eu vejo Seu rosto No meu travesseiro E sinto o calor Do teu corpo No meu cobertor Quando abro o guarda-roupa Eu sinto o seu cheiro E abraço a blusa vermelha Que você deixou 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto